Pode, quem acabou de acordar, né? Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Muito bem, essa é a nossa classe, é do que mesmo? Deus e a tecnologia, muito bem. Vamos fazer uma oração, porque senão eu fico nervoso. Vamos orar. Pai Santo, te louvamos, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado que o Senhor separou esse dia, para que a gente possa começar a semana louvando, adorando o Teu grandioso nome. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada, obrigado pela repreensão. E, Pai, nós te pedimos que o Senhor não permita que o que ouvimos aqui, que o que lemos na Tua palavra, fique somente rodeando a nossa mente, na nossa cabeça, mas que, de fato, penetre no mais profundo do nosso coração, que a gente possa realmente praticar o que foi dito, Deus. Que a nossa igrejinha aqui possa, de fato, refletir isso, unidade na diversidade. Porque foi o Senhor que nos trouxe aqui, foi o Senhor que nos criou, o Senhor que nos fez nascer de novo. Espera isso no Teu povo, Pai. Peço, Deus, que o Senhor seja conosco agora, na Escola Dominical, onde vamos ler mais uma vez a Tua palavra, nos aprofundar em temas tão relevantes, como sempre é a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, que o Senhor nos dê atenção, e que saiamos daqui, Deus, sábios, para praticarmos a Tua palavra nesse mundo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes da gente entrar no conteúdo específico da nossa aula, vamos fazer uma revisão bem rapidinha mesmo. Nas três primeiras aulas, o Carlitos, ele deu algumas noções introdutórias, a respeito do nosso tema. Nossa, três aulas de introdução? Sim. Porque é muito conteúdo, como ele já falou, e a gente ainda teve que fazer um corte. Então, a gente precisou dessas três aulas para sedimentar algumas coisas aí. E eu acho que já ficou claro nessas três aulas que o nosso objetivo aqui, na nossa classe, não é adotar nenhum dos extremos. De um lado, você abominar a tecnologia, jogar fora. Baby, eu tenho vontade de jogar o celular na parede. Não é isso. E também, por outro lado, não é receber tudo de forma acrítica. Você ser um glutão tecnológico. O objetivo aqui é nós sairmos sendo sábios no uso das novas tecnologias, no uso do celular especificamente. Até porque, como a gente viu, o desenvolvimento tecnológico faz parte da ordem de Deus para que o ser humano desenvolva a criação. O Carlitos tocou nesse ponto. Lembra que o ser humano foi criado para ter três relações, três tipos de relacionamento. Primeiro, o relacionamento com Deus, que é o que a gente chama de mandato espiritual. Pelo simples fato de sermos imagem e semelhança de Deus, nós temos esse relacionamento fundamental, básico para a nossa sobrevivência, para o nosso andar aqui na Terra. Isso envolve obediência a Deus, isso envolve adoração a Deus. Mas nós também fomos criados para ter um relacionamento com o próximo, com a outra imagem de Deus, que é o que a gente chama de mandato social, que é um relacionamento de amor, de cuidado, que começou ali no casamento, se expande para a família e aí para os demais membros da raça humana. Mas também nós fomos criados para ter um relacionamento com a criação, com as coisas que Deus criou, que é o que a gente chama de mandato cultural. E é um mandato, é uma ordem, é aquela ordem que Deus dá para Adão de cultivar e guardar, cultivar e guardar o jardim, de proteger, de desenvolver a criação que Deus criou. Olha só que interessante, eu vou pedir para alguém abrir aí em Gênesis capítulo 2, versos 4 e 5. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versos 4 e 5. Quem achou pode ler aí bem alto, mas bem alto mesmo para sair na gravação. Olha só que interessante, não havia homem para quê? Lavrar o solo. Olha só que interessante, era necessário que o Adão usasse a sua inteligência para desenvolver métodos, para desenvolver técnicas, para desenvolver ferramentas para lavrar o solo. Ele tinha que observar a criação de Deus para ver como é que a criação de Deus funciona para desenvolver essas coisas, para ele poder lavrar o solo de maneira eficiente e eficaz. A tecnologia, então, surge como uma resposta do ser humano à criação de Deus. Nós somos seres responsivos. Deus fala e nós respondemos. Então, a tecnologia surge disso. Para quê? Para que o homem, então, possa cumprir o mandato cultural de desenvolver a criação. Mas, como a gente viu, a queda levou tudo para o buraco. Ela distorceu essas três relações. Distorceu o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus foi rompido, de modo que nós agora estamos mortos espiritualmente e nós precisamos de Jesus para nos resgatar da morte. O nosso relacionamento com o próximo também foi deturpado. Agora, nós temos relacionamentos abusivos, a violência, a ódio, a guerra. E o relacionamento com a criação também foi distorcido. De modo que agora o homem não vê mais a criação como dádiva de Deus. Agora o homem vê a criação como um meio para exaltar ou para confirmar a nossa própria autonomia, a nossa independência de Deus. E aí, o Carlitos citou também o caso lá da torre de Babel. O pecado, então, ele escorre para as nossas criações tecnológicas. Mas, como a gente viu, nem tudo é violência, nem tudo é trevas, nem tudo é morte. Porque, pela graça de Deus, nós temos, digamos assim, faíscas da redenção no uso da tecnologia. Nós podemos ser curados de várias doenças. Houve aumento na produção de alimentos. É mais fácil se comunicar com pessoas que estão longe. A internet abriu uma nova estrada para que o evangelho seja divulgado pelo mundo. Então, como o Carlitos enfatizou aqui várias vezes, a tecnologia não pode ser vista como algo neutro. ela não pode ser vista como isenta de julgamentos racionais, no sentido de a gente não poder contrapor, de pesar vantagens e desvantagens. E ela também não é isenta de julgamentos morais, do tipo, ok, a tecnologia permite fazer isso, mas é certo fazer isso? Então, isso é muito importante para a gente refletir. O desenvolvimento tecnológico, então, tem essa mistura de ser uma coisa ordenada por Deus, mas está suja com o pecado e com vislumbres da graça. Muito bem. Então, só um resuminho aí do que a gente viu nessas três aulas. Agora, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 12. Esse vai ser o textinho aí básico que a gente vai usar para a gente refletir acerca de algumas coisas. Hebreus, capítulo 12. 12. A gente tem até meio dia e meia, né, pastor? Vamos lá. Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 3. Acompanhe aí. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Muito bem. Agora eu quero que a gente faça um pequeno experimento. Você que está com o seu celular aí, fecha o celular, bota ele assim, virado, fez para baixo assim. Aliás, quantos estão com o celular agora? Só para a gente saber. Quem está? Nossa, que surpresa. Praticamente todo mundo. Ok, então esconde aí o seu celular, sem olhar para o seu celular, sem olhar, não vale, Deus está vendo, viu? Não vale colar, sem olhar para o seu celular. Você lembra qual é o ícone, qual é o aplicativo que está no canto inferior esquerdo? Pensa aí na sua cabeça. No canto inferior esquerdo, no seu canto esquerdo, na tela principal, na tela principal, na tela que tem lá todos os aplicativos. Você lembra aí qual o aplicativo que está no canto esquerdo do seu celular? Inferior. No canto inferior. Qual o aplicativo que está lá embaixo? O aplicativo que está lá embaixo, no cantinho. Ok. Pega aí, pega aí o seu celular, vê se você acertou, vê se você acertou, vê se você lembrou. Desbloqueia aí o bagulho. Quantos acertaram? Olha só. Quantos não fazem a mínima ideia do que estava lá? Muito bem. Agora vamos fazer outro experimento. Outro experimento. Fecha o celular, fecha o celular, fecha o celular, distração, distração, fecha o celular. Outro experimento. Todo mundo fecha o olho. Vamos fechar o olho. Fecha o olho. Inclusive você, que está aí em casa, assistindo. Fecha o olho, fecha o olho. Todo mundo fechando o olho. Todo mundo fechando o olho. Todo mundo fechando o olho. Só não vale dormir, viu? Porque teve um sujeito que dormiu no Novo Testamento e ele morreu. Dormiu na igreja, ele morreu. E teve que chamar o Paulo para ressuscitar ele. Se isso acontecer com você, sinto muito. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Vocês estão... Não abre o olho. Vocês estão olhando aqui, para a frente da igreja, por cerca de uma hora e meia. E desde que começou essa aula aqui, talvez aí para uns cinco, dez minutos. Sem abrir os olhos, eu vou fazer três perguntas e você responde aí na sua cabeça. Sem abrir os olhos. Primeira pergunta. E sem falar alto. Há um extintor de incêndio aqui na frente? Sem falar alto. Segunda pergunta. A imagem que eu projetei... Sem olhar. A imagem que eu projetei no slide está no seu canto esquerdo, está do seu lado esquerdo ou do seu lado direito? A imagem que eu projetei lá no slide. Está à sua esquerda ou à sua direita? Terceira pergunta. Qual a cor da toalha da mesa? Qual a cor da toalha da mesa? Será que tem uma toalha na mesa? Qual mesa? Alguns estão se perguntando. Abre o olho. Pode abrir o olho. E aí? Tem um extintor de incêndio aqui na frente? Quantos acertaram o lado que o slide está? Olha só que legal. Qual a cor da toalha da mesa? Quantos acertaram? Ah, muito bem. Quantos não viram a mesa? Não, não precisa. Mas é engraçado, não é? Algo pode estar na nossa frente e mesmo assim, às vezes a gente não enxerga. É muito curioso. Talvez você já tenha visto vídeos na internet de pessoas andando aí enquanto... É, há controvérsias. É, há controvérsias. E aí? Talvez você já tenha visto vídeos na internet de pessoas mexendo no seu celular e tal. E aí o sujeito bate num poste, cai num buraco, passa numa porta de vidro. Isso é muito interessante. Quer ver? Olha só. Por mais que você mexa aí no seu celular, você organize ali os aplicativos e tudo e tal de um jeito diferente, todos os celulares basicamente são... têm a mesma característica. Eles mostram o relógio na tela de bloqueio. Ou, ali na tela principal, eles mostram o relógio lá em cima. quando você pegou o seu celular para verificar qual aplicativo que estava ali no canto esquerdo, qual o horário que estava lá? Curioso, né? isso é o fenômeno que os psicólogos chamam de cegueira por desatenção. É quando você está atento, quando você está concentrado em alguma coisa e aí você ignora o que está ao redor. talvez já tenha acontecido isso com você. Você está mexendo no celular, está ali concentrado, vendo lá os stories no Instagram e aí você escuta um negócio, talvez o seu nome, uma coisa, te chamando, te chamando, te chamando, vai, 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 vai. Aí alguma coisa te faz uma pergunta e aí você está ali concentrado e aí de repente cai a ficha e você, oi, 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 oi. Talvez isso já tenha acontecido com você, isso acontece comigo, infelizmente. E aí de repente sua atenção se volta para aquela pessoa. E essa cegueira por desatenção envolve o sério problema dos acidentes de trânsito causados pela distração celular. Isso tem sido alvo de muitos estudos por muitos anos, que tem campanhas de conscientização por parte dos governos de todo o mundo para a pessoa não mexer no celular enquanto ela está dirigindo, porque o risco de acidente é enorme. É claro que, e é verdade que o nosso cérebro ele faz várias coisas ao mesmo tempo. E nós até comparamos o nosso cérebro como sendo um supercomputador. A gente usa a linguagem tecnológica para a gente tentar entender a nós mesmos. Só que em relação à atenção nós não somos tão multitarefas como a gente gostaria que fosse. A gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo com a mesma atenção. E se fosse possível alguém controlar a nossa atenção? Será que a gente seria capaz de notar que alguém ou alguma coisa está desviando a nossa atenção do que é realmente importante? Hoje, então, a gente vai ver que é muito provável que nós estejamos viciados em distração. Esse é o primeiro capítulo desse livrinho aí que a gente vai começar a trabalhar. Doze maneiras como o seu celular está transformando você. E acredite, o celular está sim nos transformando. Já tem vários livros, várias pesquisas indicando que o uso de smartphones e mídias sociais têm causado, sim, mudanças psicológicas, mudanças comportamentais e até mesmo em como o sujeito encara a vida. Por exemplo, essa moça aí, Jean Tweng, ela escreveu esse livro aí, Ai, Jean, porque as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida, para a idade adulta. E aí ela escreveu, eu já mostrei esse livro em algum estudo da mocidade, eu ia falar ano passado, mas acho que foi 2020. E ela escreveu esse livro aí para tentar entender a geração atual, que ela chamou de Ai-Gene, que é a primeira geração a passar a infância ou a adolescência com smartphones, com as mídias sociais, que é quem nasceu aí em torno de 1995, que é geralmente como as pessoas chamam a geração Z. E aí ela coletou muitos dados, muitos dados de algumas instituições lá dos Estados Unidos sobre algumas características dessa Ai-Gene, dessa geração Z, em assuntos como trabalho, política, sexualidade, religião, etc. E aí ela relacionou esses tópicos com o uso de smartphones e redes sociais e comparou as opiniões dessa geração com as da geração passada, das gerações passadas, a respeito desses tópicos. E aí um negócio interessante aconteceu, porque quando ela coletou os dados sobre saúde mental, ela identificou o seguinte, vamos ver se a gente consegue enxergar ali, não consegue, então creia, olha só, ela identificou que os sintomas depressivos, que é esse primeiro quadro aqui, os sintomas depressivos, como tristeza, ansiedade, medo, aquela sensação de inutilidade, e também a depressão clinicamente diagnosticável, você está vendo o negócio brilhando aí? Está, né? Essa espinhazinha aqui? Ok. E aí ela identificou, então, que sintomas depressivos e a depressão clinicamente diagnosticável aumentaram entre os jovens na mesma época em que os smartphones se popularizaram. Quando é que o smartphone, quando é que, qual foi o primeiro smartphone lançado? Não, smartphone, o Motorola é Dumbphone, os outros? Smartphone, qual foi o ano que você tem no seu bolso? Onde você clica na tela, tal, bonitão. Você lembra qual o ano que foi? Pode pesquisar aí. Não, pesquisa não. Foi 2007. 2007. Qual foi? iPhone. E aí, depois, né, vieram a Samsung, fez lá o Galaxy, e tal, de maneira que teve um boom mesmo, assim, a partir de 2010, 2012. Então, olha só, essa linhazinha aqui, ó, que creia, ela é tracejada, essa linhazinha aqui, ó, é a adoção de smartphones. Essa linhazinha preta são os dados que ela coletou sobre sintomas depressivos. Aqui, ó, essa linhazinha preta aqui, ó. E essa linhazinha mais clara aqui, não sei se dá para ver, essa linhazinha mais clara aqui é o desemprego. E aí, é um negócio interessante, porque em 2008, quando teve a crise econômica, o desemprego lá no alto, mas não teve, assim, uma mudança relevante nos sintomas depressivos. Só que quando os smartphones foram popularizados, aqui, ó, por aqui, ó, 2010, 2012, o que aconteceu com os sintomas depressivos dos jovens, ó, nos jovens? Foi lá para as alturas. Aqui também, ó, essa linhazinha aqui, aqui já é de depressão mesmo. Essa linhazinha aqui de baixo são dos meninos. Os meninos. Aí, a partir daqui, ó, 2010, 2014, tem um leve aumento aqui nos casos de depressão entre meninos. Esse daqui é todo mundo, meninos e meninas. E aqui, a partir de 2010, 2012, teve um aumentozinho aqui também. E meninas, olha só, a partir de 2010, 2012, também aqui, ó, teve um salto grandão. Por que meninas é maior do que meninos? Aí ela explica no livro. Porque meninas têm mais suscetibilidade, são mais sensíveis ao que ocorre nas mídias sociais. Do tipo assim, uma amiga chama a outra amiga para ir para uma festa. E aí a que ficou vê isso no Instagram. E aí, isso é terrível. Isso é terrível. É sério, é sério. O menino vai para o videogame. Ou vai junto sem ser confinado. Então, olha só, está bastante correlacionado, né? O uso de smartphone com esses sintomas depressivos. Aí, olha só o que ela fala. Por que os smartphones causariam depressão? Simplesmente porque não receber uma resposta a qualquer texto ou mensagem nas redes sociais tem alto potencial de causar ansiedade, que é um precursor comum da depressão. É claro que os celulares, os smartphones não são os únicos vilões da história, porque desde a década de 60 tem ocorrido uma mudança muito significativa no pensamento na cultura ocidental, no sentido de que o sujeito é mais individualista. Ele é mais egoísta, no sentido de que ele olha muito para dentro de si mesmo. há um grande peso sobre os afetos, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Você tem que construir toda a sua identidade a partir dos seus sentimentos. Você tem que buscar a verdade dentro de si, focando nas emoções, etc, etc. E é claro que essa exaltação dos afetos, essa exaltação dos sentimentos vai causar algum efeito colateral aí na gente. E os smartphones potencializaram esses efeitos. e é isso que ela observa aí na pesquisa que ela fez. Mas olha só essa última parte aí que ela fala. Você não receber uma resposta a qualquer coisa que você faz ali na internet, na rede social, tem potencial de causar ansiedade. Gente, e não é assim que acontece? A gente posta um troço lá no Instagram, posta um story lá, em menos de cinco minutos a gente volta para saber quem é que viu, quem é que, quantas visualizações você já tem, de repente você tem um crush lá, e você já fica ansioso, será que ele viu, será que ela viu? Ou você pega o celular para fazer alguma coisa e aí você vê aquela notificaçãozinha lá e você quase que automático clica lá no aplicativo e se perde navegando, fazendo outra coisa, até esquece o que você ia fazer em primeiro lugar. Amém? Isso acontece com você também? Você viaja na maionese lá, muito bem. Então, olha só, de repente, para algumas pessoas aqui, essa imagem aí, olha só, pode trazer uma angústia terrível. 339 notificações no Instagram. Misericórdia, o que é que aconteceu? Com uma, a gente já fica ansioso, a gente já fica agoniado. quem foi que curtiu, quem é que comentaram? E, às vezes, ninguém curtiu, ninguém visualizou. Às vezes, é o Instagram falando assim, olha, o fulano que você conhece e o outro ciclano segue o outro lá. Será que você conhece o outro? Aí você fica, aí rola aquela decepção. E essa ansiedade de pegar o celular imediatamente, assim que ele toca, ou mesmo que não chegue nenhuma notificação, que não chegue nenhum alerta, mas você pega ele mesmo assim, para ver se tem alguma coisa, algo novo. isso está muito relacionado, isso está relacionado com o que acontece no nosso cérebro. Quando a gente recebe uma notificação, ou quando a gente espera receber alguma coisa, o nosso cérebro libera um neurotransmissor chamado dopamina. E a dopamina, ela é responsável pela sensação de prazer, de recompensa. Então, quando você pega o celular, você está naquela expectativa de receber alguma coisa, o cérebro libera a dopamina, a dopamina cresce no seu cérebro, e aí você fica feliz. Só que quando o nível de dopamina abaixa, o que você faz de novo? Você pega o celular de novo e busca lá para ver se tem alguma coisa nova. O que será que aconteceu no mundo? Será que alguém curtiu? Será que alguém comentou aquilo que você acabou de postar? Qual é a treta mais recente? Essa sensação, ela é muito boa. E aí você pega o celular de novo. E aí você entra nesse ciclo aqui. Agora, olha só o que... Isso aqui você pode... Pesquisa no YouTube depois, dá uma googlada lá, você vai ver isso aqui. Certo? Um monte de pesquisa falando dessa relação aí. Agora, olha só o que que esse sujeito aqui diz. Eu também já mostrei ele no estudo da mocidade. Esse cara aí, Sean Parker, ele assessorou os fundadores do Facebook e ele acabou se tornando o primeiro presidente do Facebook, lá em 2004. O Facebook mudou de nome agora, a empresa Facebook, agora é Meta. E aí ele, em 2017, ele saiu do Facebook e ele deu uma entrevista falando o seguinte, nesse slide aí que você não vai conseguir enxergar direito, não, até que você segue. Bom, eu estou perto, né? Então, olha só o que ele fala. O processo de pensamento que levou à criação desses aplicativos, sendo o primeiro o Facebook, era tudo sobre como consumimos o máximo de seu tempo e atenção consciente possível. Será que alguém é capaz de controlar a nossa atenção? Como consumimos o máximo de seu tempo e atenção consciente possível. e isso significa que precisamos dar a você um pouco de dopamina de vez em quando, porque alguém curtiu ou comentou em uma foto ou post ou algo assim. E isso fará você contribuir com mais conteúdo e isso vai te dar mais curtidas, mais comentários. é um ciclo de feedback e de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu inventaria, porque você está explorando uma vulnerabilidade na psicologia humana. Então, olha só que interessante, a gente acha que a gente tem total controle dos nossos smartphones, dos celulares, das redes sociais, mas, na verdade, o que ocorre é uma via de mão dupla. É claro que nós decidimos usar ou não usar, clicar aqui ou ali, fazer tal coisa ou outra coisa, mas, seja lá o que for, a prática do dia a dia, a nossa rotina, o nosso hábito também causa um impacto em nós. Porque lembra que eu falei no começo? Nós somos seres reflexivos, nós somos imagem de Deus. Nós refletimos aquilo que nós adoramos. E como as redes sociais, especificamente, são programadas para mostrar aquilo que você gosta, aquilo que você tem interesse, conforme você vai postando, conforme você curte, comenta, elas te prendem mais tempo ainda. Porque sempre, sempre, sempre vai ter alguma coisa que você não viu. Sempre. Veja se você se reconhece nesse testemunho aqui. Essa autora aí, Tish Warren, ela escreveu esse livro muito bacana, chamado Liturgia do Ordinário. E ela fala a respeito de como as práticas rotineiras, do tipo, acordar, tomar café da manhã, escovar o dente, comer, dormir, etc, etc. Como que essas coisas, essas coisas que a gente faz no automático, como que essas coisas podem ser vistas à luz de Deus, possam ser vistas como dádivas de Deus? Ela é pastora da igreja anglicana dos Estados Unidos, então é claro que algumas questões teológicas que ela menciona no livro, especialmente sobre a liturgia do culto público, difere da nossa doutrina. Mas é um livro muito legal, porque é uma tentativa de fazer, de trazer Deus para as tarefas do cotidiano. Aí olha só o que ela diz no início do livro, veja se você se identifica com isso aqui. A minha rotina matinal era pegar o meu celular logo depois de acordar. Quantos dormem com o celular embaixo do travesseiro? Não precisa levantar a mão para você ficar com vergonha. Como uma cafeína digital, isso iria estimular o meu cérebro anuviado para ficar coerente e ativo. Antes de sair da cama, eu checava o meu e-mail, corri os olhos para algumas notícias, dava uma olhada no Facebook ou no Twitter. O meu ritual matinal com o celular era breve, não mais do que cinco ou dez minutos. Mas a tecnologia começou a encher cada momento do dia. logo antes do café da manhã, eu passava rapidamente pelo e-mail, Facebook, Twitter e um blog. Então, repetia tudo uma hora depois. Eu me alimentava o dia todo de um fluxo quase constante de notícias, entretenimento, estímulos, curtidas e retweets. Sem perceber, eu lentamente construí um hábito, uma resistência firme e um medo do tédio. Olha só, fala sério. Não é difícil a gente entender o que ela passou. Até porque, como às vezes a gente diz, a nossa vida está aqui. Nossa vida está no celular. O que a gente tem no celular? Agenda, trabalho, e-mail, calendário, alarme para você acordar, leitura, escrita, o que mais? Cartão de crédito, você nem precisa mais de cartão de crédito físico, se aproxima o bagulho lá, pagou. CNH, fiquei feliz, carteira de motorista agora tem no celular, bíblia, música, mapa, clima, tem notícia, conta bancária, álbum de foto e vídeo, imagina se você perder seu celular, as seis mil fotos do seu filho, o que vai acontecer? Seriado, e tem até telefone para você ligar. E por que ele tem esse monte de coisa aí, bacana, a gente ter, claro, não é necessariamente errado, e por que ele tem esse monte de coisa, ele tem sim o potencial de ser uma grande fonte de distração. é claro que o nosso propósito aqui não é ficar, é só ficar aqui nos efeitos biológicos e psicológicos no uso do smartphone, ainda que isso seja muito importante, já tem gente muito mais competente falando e pesquisando sobre isso, vai lá no YouTube, dá uma googlada, você vai encontrar isso aí também. O nosso foco, é claro, vai ser na eternidade. E no texto que a gente leu aí de Hebreus, o autor de Hebreus diz que nós devemos correr a maratona cristã olhando firmemente para Jesus. Então, no restante dessa aula aqui, nós vamos chamar de distrações o quê? Tudo aquilo que pode tirar a nossa atenção dessa nossa corrida. Tudo aquilo que pode nos atrasar ou nos desviar do caminho. Como a gente vai ver, como a gente tem visto, não são coisas necessariamente pecaminosas, mas se estão atrasando a gente, então a gente tem que fazer alguma coisa. Então a gente precisa se perguntar, será que esse meu hábito diário de me alimentar constantemente de notícias, de entretenimentos, de memes, de curtidas, será que isso está prejudicando o meu chamado como cristão? Será que essas coisas se tornaram distrações virtuais? e o que essas constantes distrações podem revelar acerca do nosso coração? Então a perguntinha que a gente precisa fazer é, por que a gente se sente atraído por essas distrações? E aí o autor do nosso livro vai sugerir três razões. E a primeira delas é que nós podemos usar as distrações virtuais como uma fuga do trabalho, como uma fuga dos estudos, como uma fuga da arrumação da casa, como uma fuga do cuidado dos filhos, uma fuga da rotina exigente das nossas responsabilidades. E aí a gente começa a esquecer que a nossa motivação para cumprir as nossas tarefas, para cumprir as nossas responsabilidades, a nossa motivação está no fato de que elas fazem parte do chamado de Deus para a nossa vida. O seu trabalho é uma vocação divina. Deus te chamou, te colocou lá naquele lugar que você trabalha, Deus te chamou no local onde você estuda, se você trabalha em casa, se você arruma sua casa, se você é dono de casa, Deus te chamou para você exercer essa tarefa. Isso é uma vocação divina. E aí a gente pode começar a usar essas distrações para fugir dessa nossa vocação no mundo. Porque afinal de contas, eu tenho tantas coisas que eu tenho que me preocupar, meu Deus do céu, será que eu não mereço um minutinho vendo stories ali no Instagram? E a gente sabe que não dura só um minutinho. E aí a gente começa a confundir distração com momento de lazer, com momento de descanso. sendo que Deus determinou seis dias de trabalho e um dia de descanso. E aí a gente começa a achar isso injusto. Não. Tem que ser seis dias de descanso e um dia de trabalho. Então aí eu começo a depender dessas várias interrupções no decorrer do dia, achando que isso é que vai me dar ânimo, que vai me motivar a trabalhar. e se você der uma pesquisada na internet, uma vez que você está atento para fazer uma coisa e você é distraído para fazer outra coisa, para você voltar a ter atenção para aquela primeira coisa, é um gasto de energia enorme, é um esforço tremendo que o nosso cérebro faz. E aí a gente acha que esses negócios vão dar ânimo na gente, só que aí o que acontece? A gente vai adiando as coisas difíceis, a gente vai procrastinando, vai deixando as coisas trabalhosas para depois, por quê? Porque elas demandam tempo, porque aí demanda atenção, pode ser até tedioso, e aí como é que seu coração fica? Seu coração fica ansioso, querendo dar só mais uma olhadinha no celular, só mais uma para você receber aquela carguinha de dopamina para você ficar feliz, enquanto isso os prazos no trabalho vão acabando, a pilha de louça vai aumentando, e aí a gente nem percebe que cada vez mais a gente está mais o quê? Estressado, está mais nervoso, aí se alguém te interrompe lá a sua viagem lá nos Reels, aquelas musiquinhas lá do Insta, no status no WhatsApp, se alguém interrompe a gente fica nervoso, né? É ou não é? Não precisa confirmar, eu sei que é. E se a gente já está estressado com tudo isso, uai, por que eu não posso dar mais uma olhadinha no celular, no status do WhatsApp? Só para aliviar a tensão. Aí a gente cai no ciclo de novo. Então veja que as distrações, elas podem nos atrair por causa disso, a gente quer fugir das nossas responsabilidades, das nossas tarefas. Então, outra razão de nos sentimos atraídos pelas distrações virtuais, a primeira foi essa, fuga das responsabilidades. Outra razão que o autor traz para a gente de nos sentimos atraídos pelas distrações virtuais é que nós podemos usá-las para manter as pessoas afastadas. Quantos já viram essa cena aí? Talvez vocês já tenham participado dessa cena, né? Um monte de amigo na mesa, olhando no celular, cada um no seu universozinho ali. Eu acho estranho, mas às vezes eu pratico, né? E a gente, com as distrações virtuais, a gente pode estar querendo dizer isso. Me deixa. Todo sábado, quando eu vou no mercado fazer compra de verdura, eu coloco meu fone. Por quê? Porque eu não quero chegar no mercado e entrar numa conversinha sobre como a cenoura está cara, como o tomate está verde. Eu quero a minha paz, eu quero ficar comigo mesmo, eu quero sair o mais rápido possível dali. E aí a gente pode usar os nossos telefones para quê? Para nos retirarmos, para a gente se retirar da presença das outras pessoas. Isso é algo sério. Porque se você está conversando com uma pessoa, se você está conversando com alguém, mas você está manuseando o celular, o sinal que você passa para essa pessoa é que alguém está ali. Você está desprezando ela. você está olhando ali a rede social, você está de repente jogando um joguinho, você está mandando uma mensagem e aí você está falando assim para ela. Não, pode falar, pode falar, eu estou te ouvindo. Mas é porque o que eu estou fazendo aqui é muito mais interessante. Você projeta abertamente o seu desprezo pelo outro. Isso é horrível. Se isso é ruim, uma cutucada aqui, se isso é ruim quando você está fazendo isso com outro ser humano, com outra imagem de Deus, o quanto horrível vai fazer isso diante do próprio Deus? É tão comum a gente sacar o celular em qualquer ocasião que às vezes a gente se pega fazendo isso quando? No meio do culto, no meio do sermão, com a maior naturalidade. Pum! Aparece na mão. E aí a gente se pega deslizando o dedão, olhando lá a rede social, vendo meme, foto, e às vezes até mostra para a pessoa do lado. Olha só. Uma clara demonstração de que eu prefiro a minha bolinha virtual do que estar aqui com o povo de Deus, com o coração inteiramente entregue a Deus. Então essa é outra razão de nos sentirmos atraídos pelas distrações virtuais. A gente pode cair nesse pensamento mundano mesmo de que é minha vida, eu sozinho e o meu mundinho no meu celular. Eu não quero relacionamento com o outro. Isso já até virou um sinal social. Você vê alguém com o celular, opa, ele está no celular, ele está no cantinho dele, não vou atrapalhar. Com o fone, então, quantos já entraram no ônibus? Quem pega o ônibus? O que acontece no ônibus? Uau! Praticamente todo mundo com o celular. Agora a pessoa não simplesmente finge que está dormindo, mas ela finge que está dormindo com o fone. para não dar lugar. Então, veja, essa é outra razão de a gente sentir atração pelas distrações virtuais. A gente não quer contato com outra imagem de Deus. É uma maneira de a gente se afastar das pessoas e também de nos distanciarmos de Deus. E como a gente falou de Deus, uma terceira razão de nos sentirmos atraídos pelas distrações virtuais é que nós podemos usá-las para manter os nossos pensamentos afastados da eternidade. É, não dá para ver. Tem uma figurinha da morte ali atrás do relógio. E talvez esse seja o motivo mais sutil, mais insidioso do porquê estarmos tão viciados em distrações. de porquê a gente passar horas do dia indo de vídeos engraçados até notícias de guerra, passando por receitas que você não vai fazer, por cidades que você não vai visitar, de comentando e curtindo a última treta teológica ou escândalo político. Como essas coisas que a gente vê o tempo todo nas redes nos dão esse senso de relevância, de pertencimento, dá essa satisfação, uma certa alegria, ainda que transitória, e esse é um fluxo constante, essas coisas acabam nos afastando da realidade de que o nosso tempo aqui na Terra está acabando. Salmo 90, verso 10, diz o seguinte, os dias da nossa vida sobem há 70 anos, ou em havendo vigor há 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós não queremos pensar no quão breve é nossa vida. Às vezes você pensa, nossa, 80 anos parece muito. Gente, é um naco da história, um pedacinho minúsculo da história de Deus. Passa muito rápido. Misericórdia, mês que vem eu vou fazer 40 anos. Não parece, eu sei, obrigado. 40 anos, e eu fico olhando assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Cadê esse tempo? Passou. Nós estamos tão acostumados com toda essa agitação virtual, a gente está tão acostumado em buscar essa alegria temporária que nós nos esquecemos que Deus prometeu o quê? Uma alegria eterna quando nós completarmos a carreira. E aí, o tempo que a gente teria para praticar aquilo que o Salmo 90 diz, que é contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio, a gente gasta esse tempo comprometendo o nosso coração com toda sorte de distração, achando que isso vai deixar a nossa vida mais leve. Quando, na verdade, o que a gente está fazendo? Está colocando mais peso sobre nós mesmos, mais preocupação, mais ansiedade, mais nervosismo, etc, etc. Muito bem. Então, veja só. Você ter um celular, usar a rede social, jogar um joguinho, ver um vídeo no YouTube, não é necessariamente pecado. O ponto é que nós devemos estar atentos se o uso que nós estamos fazendo dessas coisas está prejudicando, se está prejudicando a nossa vida com Deus e a nossa vida com o próximo. E aí, como a gente leu em Hebreus, se tem alguma coisa que deixa a gente lento na nossa corrida, qualquer coisa que impeça o nosso progresso espiritual, isso tem de ser descartado se queremos correr bem. E isso é desafiador? Claro que é. É desafiador. Eu uso o celular para trabalho. Quantos aqui não usam o celular para trabalho? e aí aparece a notificaçãozinha lá, Instagram, Twitter. Isso é muito desafiador, a gente largar esse troço. Mas, o escritor de Hebreus fala que nós temos que considerar o exemplo de quem? De Jesus, que, em troca da alegria que estava proposta, suportou o quê? Suportou a cruz, suportou o sofrimento. Ora, irmãos, Jesus vai dar forças para você, para você largar o que precisa ser largado, se for o caso, né? E eu acho que é. Isso é tão sério, essa questão de atenção, de concentração, que os celulares já vêm com um modo de foco. Vocês já viram isso. Tem até aplicativo que você programa o celular para você não ser interrompido em determinado horário. Talvez você ache que o celular, as mídias sociais, não seja um problema, que você tenha autocontrole, mas lembra que tem coisas que às vezes estão na nossa frente e a gente não enxerga. E aí precisa de outra pessoa e falar, oi, você não acha que está gastando muito tempo aí, não? Além disso, o pecado no nosso coração, Satanás e o mundo são especialistas em nos enganar. E é muito fácil a gente cair no engano. Então, para a gente concluir, algumas perguntinhas aqui que podem nos ajudar a sondar o nosso coração. Pensa com você, é uma reflexão mesmo pessoal. Faça a seguinte pergunta, meus hábitos no celular expõem um vício oculto em divertimento fora de hora? Fora de hora? Será que você está deixando de cumprir a sua vocação em busca de entretenimento? Como tem sido a sua navegação aí nas redes sociais? Será que não é isso que você está procurando? Divertimento fora de hora? Lazer o tempo todo? E aí você se esquece das suas responsabilidades? Segundo, meus hábitos no celular revelam o desejo compulsivo de ser visto e de autoafirmação? Eita, isso a gente vai ver em outras aulas. mas será que o uso que você faz no celular será que não revela ali um desejo de ser amado? De ser adorado? De ser reconhecido? isso é muito importante da gente avaliar. Eu vou confessar uma coisa com vocês. Eu tenho um sério problema com gente que tira foto no meio do cu. Foi mal. Eu tenho um sério problema. Olha que bênção. Plá! E no mesmo instante posta no Instagram. Olha que piedoso. gente o culto é o momento do corpo de Cristo. Está aqui presente inteiramente cantando e louvando a Deus. Aí você chama depois a pessoa para vir na igreja para participar disso dessa benção que você está sentindo que você está experimentando. Mas a gente tem que verificar isso. Será que eu não quero ser reconhecido por ser uma pessoa piedosa? Teve um povo que fez isso no Novo Testamento. Você sabe quem é. Meus hábitos no celular me distraem de uma comunicação genuína com Deus. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Abre o olho. Não vale. Qual a primeira coisa? Será que é a sua devocional? No estudo que eu dei na mocidade eu falei que eu sou imprestável de manhã. Para mim é muito difícil fazer qualquer coisa de manhã. Eu levo assim uma hora para poder me exposentar aqui para não mentir para mentir junto comigo. Eu não consigo mas é muito difícil. mas eu estou tentando todo dia de manhã assim que eu acordo eu pego esse troço aqui aproveito da luz azul para deixar meu cérebro ligadão mas eu abro a Bíblia. Eu estou tentando fazer isso. Aprender a fazer isso porque antes eu estava deixando para de noite mas eu quero conseguir fazer isso no nome de Jesus de ser a minha primeira coisa ler a Bíblia como primeira coisa do dia. Então como é que está a sua vida devocional? Será que esse turbilhão de informações de memes de vídeos etc. Será que está atrapalhando a sua vida devocional? Será que não era um momentozinho de 5, 10 minutos você parar deixar o celular um pouquinho e ler a sua Bíblia e ter o seu momento de oração com Deus? Como que está a sua vida devocional com Deus? Quarto Meus hábitos no celular me impedem de pensar sobre minha morte à volta de Cristo e outras realidades eternas? Será que o uso constante de celular tem deixado você pensando somente no agora no agora no imediatismo eu quero satisfação eu quero prazer eu quero alegria agora tome cuidado com isso pense eu sei que é difícil mas pense na sua mortalidade larga o celular um pouco olha pra criação que Deus fez pensa o quão breve é a sua vida quanto que você pode aproveitar de outras maneiras ali a pessoa que está do seu lado inclusive e aí falando disso será que meus hábitos no celular desviam meu empenho quanto às necessidades das pessoas que Deus colocou bem na minha frente? Será que você tem usado o celular pra fugir do amor ao próximo? Um dia desse eu estava lá em casa e aí deixei o celular em algum lugar e aí a minha filha Tatá veio e falou assim papai, seu celular aí veio me entregar gente como que o meu exemplo como que o meu comportamento como que a minha atitude em casa está ensinando meu filho será que ele me vê como um bicho que fica o tempo todo olhando pra tela do celular e aí por isso que ela fala está faltando alguma coisa no meu pai aqui ó aqui o celular isso é horrível e às vezes a gente pega os nossos filhos lança os nossos filhos nessa nessa mesmo esse mesmo turbilhão de coisas a gente dá um celular pro filho e aí o menino fica lá gente isso isso é coisa da cultura isso é coisa que está acontecendo semana retrasada fui com a Tatá no oftalmologista né ela reclamou que lá na salinha dela ela estava vendo coisa embaçada e tal e aí a professora também falou que um dia ela estava meio desanimadinha será que alguma coisa na visão aí a gente foi lá e para os meninos lá em casa a gente assim desde que a Tatá tinha uns dois anos a gente a gente viu que a gente botava o tablet lá no colinho dela ela ficava vendo lá os desenhozinhos tudo e tal só que a gente percebeu que ela ficava muito agitada depois muito agoniada e aí a gente não parou e aí tela lá em casa é assim é televisão no sábado né quando a gente não tem uma outra coisa porque a gente percebeu isso nos nossos filhos que eles ficam e ficavam muito angustiados muito agoniados e tal aquela coisa aquela ansiedade e aí eu fui lá no oftalmologista com ela e a médica ela perguntou assim para mim ela usa muita tela eu falei não tipo ela deve ter pensado assim tá bom não sei aí ela falou para mim olha se você quando quando ela for usar a tela deixa meia hora quarenta minutos e aí você para faz com que ela olhe lá para frente graças a Deus ela não tem nada na visão a visão está normal aí ela falou mas aí você pega você pega o celular deixa ela meia hora quarenta minutos fala para ela fazer qualquer outra coisa olhar lá para longe para o olho treinar porque senão o olho fica treinado você só ficar olhando para uma coisa perto e aí tal falou deu um monte de orientações assim de coisas que a gente nem nem faz assim né questão de tela mas assim isso é tão normal que ela já faz parte das orientações ali do oftalmologista faz isso aqui às vezes você nem precisa ir no psicólogo lá com seu filho tira a tela um pouquinho porque ela falou para mim aí ó tá aqui isso é algo isso é algo que tem infelizmente acontecido e qual a mensagem que eu estou passando para os meus filhos né de estar usando o celular toda vez e dá uma dor no coração às vezes eu estou lá perdido viajando e aí vem lá o Josué né três anos papai toca o celular vem brincar ô irmãos dá uma dor e eu estou perdendo né o crescimento dos meus filhos por causa de um momentinho de prazer por causa de um momentinho de alegria algo que eu não vou nem lembrar dez minutos depois ok irmãos amém misericórdia né estejamos atentos então irmãos para esse fato será que você está viciado em distração alguém tem alguma pergunta pergunta fácil pergunta difícil eu não respondo eu deixo para o pastor ah ótimo aí eu pergunto o pastor bota na OLX né eu acho que pra mim o que mais me chamou a atenção do que você falou é essa questão da gente querer estar numa bolha de ver nosso mundinho com a nossa seleção de amigos com o nosso universo ali de não querer aproveitar por exemplo você falou do verdurão de estar ali não querer que ninguém me incomode e isso o tempo todo ficou na minha mente martelando aquele texto que o amor se esfriará de muitos eu não fico parando porque aquela oportunidade acho que a primeira pregação que eu vi do Carleitos foi um acabamento muito tempo atrás né dele falando as oportunidades que ele usava para evangelizar e que aí ele ia passar o cartão de crédito e ele falava que né do crédito que Deus tinha nos dados e tal não sei o que só que quando a gente faz o contrário a gente fica fechando nessa bolha a gente perde a chance de falar do evangelho das pessoas a gente perde a chance de demonstrar amor ao próximo né e todo esse egoísmo que você falou né da gente se preocupar ah eu já estou eu já sou crente já estou vindo para a igreja problema dos outros que não estão vindo isso a gente foca muito no nosso digamos assim testemunho virtual e a gente esquece da pessoa isso a gente vai falar na aula que vem a gente esquece da pessoa encarnada que está bem aqui do lado né a gente ignora carne e sangue e aí a gente né não eu não estou evangelizando aqui do lado mas eu estou botando um versículo bíblico todo dia né para as pessoas verem mas puxa vida a pessoa está aqui ó né está aqui imagem e semelhança de Deus pertinho ok mais alguém gente ixi eu dei spoiler da semana que vem né a gente recomenda muito sobre idolatria né eu pergunto pelo que o senhor expôs aí isso não é espécie de idolatria o telefone em primeiro lugar no lugar de Deus o celular sim sim é um é eu falei de outro jeito né mas é é isso mesmo né a gente pode estar colocando todo o nosso coração ali no celular nas notificações na rede social e a gente acaba esquecendo né como a gente mencionou a gente acaba esquecendo a nossa vocação mesmo que Deus colocou para a gente né de adorar a ele de amar o próximo e de nos relacionarmos com a criação né de aproveitarmos a criação que Deus fez então assim é uma espécie sim de idolatria como também o Carlitos já mencionou né pode ser uma tecno de tecnolatria tecnolatria certo então sim pode ser sim o nosso coração como o Calvino diz é uma fábrica de ídolos o tempo todo a gente quer adorar alguma coisa e a nossa caminhada a nossa corrida cristã é exatamente isso abandonar as coisas que estão atrasando a gente que às vezes é pecado mesmo que tem que abandonar e às vezes coisas que está que está pesando então é isso mesmo mais alguma coisa e às vezes até é uma coisa oculta né como a gente mencionou aqui às vezes é aquela aquela idolatria mesmo do próprio eu né de ser reconhecido de ser uma pessoa posta coisa lá eu quero ser reconhecido como uma pessoa inteligente ou sociável etc etc não é uma idolatria especificamente em relação ao celular mas está envolvido um troço mais subjacente ainda assim no coração então assim realmente a gente é um negócio uma reflexão que a gente tem que fazer e conversar uns com os outros né acho muito importante essa relação na igreja pois não posso Tiago Tiago nessa corrida que você trabalhou conosco explorando essa última parte do seu estudo e você nos falou sobre Cristo como nosso exemplo né e você falou algo assim que mexeu com o meu coração assim Cristo vai te ajudar o que você recomenda de modo prático para nós enfrentamos essas lutas essas distrações e quando você diz que anima o nosso coração Cristo vai te ajudar de modo prático o que nós podemos fazer assim para contar com esse auxílio dele pastor eu gosto muito o autor ele menciona muito essa questão do da gente sermos seres encarnados então acho que o relacionamento nosso na igreja ajuda bastante né nós somos o corpo de Cristo e gente o pastor pegou né agora aqui né o pastor Fábio pegou agora cada um tem todo mundo tem dons diversos e a gente pode utilizar dos dons que cada um tem para edificarmos uns aos outros então acho que esse contato uma coisa que né a gente também perde que o pastor também falou é de a gente sentar e contar os nossos problemas um para o outro né nosso irmão ó irmão tô passando por tal coisa né hora que tu rindo não me ajuda etc etc eu acho que uma coisa bem prática que a gente pode fazer é sentar um com o outro e conversar fazer um sei lá uma reunião um grupo algo nesse sentido assim não pode deixar também de esquecer né como a gente mencionou aqui a gente vida devocional assim é fundamental a gente fica muito tempo gasta muito tempo é como aquela autora falou né às vezes a gente acha ah 5 10 minutinhos né mas isso no decorrer do dia nossa você vai ver eu não sei se o celular de vocês aí é tem lá uma uma opção que você vê o quanto que você gastou no dia de tempo nos aplicativos né tem até aplicativos que controlam isso mas dá uma olhadinha depois o tempo que você fica no Instagram no dia o tempo que você fica no WhatsApp às vezes não é nem coisa urgente né é uma coisa importante o quanto tempo você fica num joguinho é impressionante você vai se impressionar então assim são tempos que a gente poderia estar meditando nas coisas eternas meditando nas coisas eternas na palavra de Deus mas como prática eu acho muito muito bom quando a gente conversa um com o outro não sei se ficou claro você não acha que de maneira geral a igreja também tecnologicamente a tecnologia está muito infiltrada dentro da igreja isso por um lado é bom porque ele ajuda a disseminar mas por outro lado ele acaba criando uma coisa de aceitação e traz dentro do bojo aquilo que é bom mas também carrega um bocado de coisa que é ruim isso exatamente como a gente viu no início desenvolvimento tecnológico tecnologia essa mistura de coisa boa com coisa ruim então vai trazer coisa boa e coisa ruim e uma coisa que a gente vai mencionar na aula que vem é um fenômeno interessante que a pandemia trouxe a gente começou a assistir o culto em casa ao vivo e aí surgiu puxa eu estou dando outro spoiler mas aí surgiu um movimento dentro da igreja falando assim não para que eu preciso vir presencialmente na igreja eu vejo tudo por aqui eu vejo tudo em casa eu posso participar da ceia em casa do batismo como é que você participa de um batismo em casa então assim começou a surgir esse negócio não você está em casa você está participando do mesmo jeito como se você estivesse na igreja e eu conheço pessoas que falam isso eu não preciso eu não preciso de todos os presbíteros aqui na hora da ceia eu não preciso disso para vir aqui entregar na sua mão o pãozinho eu não preciso disso eu posso fazer de casa e isso é um problema sério que tem essa facilidade pessoas que não podem vir que enfim ainda estão com receio de vir ok assistem em casa mas será que isso é manifestação do corpo de Cristo e o corpo de Cristo são pessoas aqui encarnadas ixi eu estou falando da coisa da outra aula da aula que vem perfeito ver o culto na tv você assiste você vindo na igreja você participa há uma grande diferença amém aleluia exatamente isso exatamente isso exatamente isso você falou de tempo devocional uma coisa que eu vi na minha vida que não sei principalmente as mulheres aqui existe um movimento muito grande agora no instagram das blogueirinhas cristãs as influencers cristãs sobre maternidade sobre não sei o que e aí o meu instagram ano passado eu fiz uma limpeza falei cara eu não vou seguir isso várias pessoas inclusive amigos silenciei não quero saber ficar acompanhando história falei quer conversar comigo a gente conversa aqui na igreja a gente marca um negócio silenciei só que aí o que acontece ficou cheio das blogueirinhas cristãs todas as editoras do mundo vamos ver os livros que saíram vamos ver o que a fulana escreveu e aí a gente gasta muito tempo achando que a gente está sendo credoso que a gente está sendo crente mas eu estou lendo sobre o evangelho eu estou lendo sobre isso e você gasta um tempo enorme lendo o que a fulaninha escreveu o que a fulaninha falou e eu podia estar diretamente na minha bíblia ouvindo o meu Deus me falar e não do que a fulaninha está dizendo então essas influências cristãs as blogueirinhas cristãs especialmente em relação à maternidade está chovendo de informação você viu o que a fulana falou você viu cara legal mas vamos vamos saber separar o que ela falou o que a bíblia falou e não vamos gastar muito tempo com elas e menos tempo com Deus não sei se faz sentido para todo mundo mas para mim fez sentido exatamente é aquela coisa é necessariamente pecado não é mas será que está te arrastando será que você está caminhando correndo arrastado de forma arrastada na vida cristã então isso é realmente muito importante engraçado como certos nichos pipocaram nas redes sociais tem mais alguém? ó gente 11 professor a nível prático assim não seria mais viável excluir algumas redes sociais como o facebook por exemplo porque o orkut por exemplo surgiu em 2004 quem é da década de 80 90 vivia sem rede social hoje as pessoas já não veem mais sem facebook sem instagram sem whatsapp mas não seria a nível prático mais viável excluir certas redes sociais porque por exemplo um pastor que vive de mídia social ele não vai dizer para a pessoa passar mais tempo lendo a bíblia porque ele precisa do tempo da pessoa então de certa forma certas redes sociais assim não seria mais prático excluir porque acaba tomando muito tempo isso como a gente falou assim para certas pessoas ok eu preciso excluir porque se não o facebook por exemplo aqui eu silenciei para sempre assim eu não sei porque ele ainda está no meu celular mas é muito difícil olhar no facebook porque eu estava consumindo muito tempo então tipo assim eu silenciei todas as notificações e tal inclusive ano passado eu faço aniversário em abril ano passado em julho eu vi as mensagens de feliz aniversário que eu preciso de um idato em abril então assim para algumas pessoas é essa avaliação que a gente tem que fazer a gente não pode como não é algo assim que a gente pode chamar que é pecado você ter o facebook no celular então a gente não pode falar assim exclua o facebook senão você vai estar pecando é uma avaliação mesmo pessoal que você tem que fazer caramba será que eu estou aqui viajando no instagram tem quatro horas no dia todo dia que eu estou viajando navegando aqui no instagram será que não é melhor eu limitar ou então mesmo excluir eu conheço gente que excluiu o instagram excluiu o facebook tipo assim porque realmente estava prejudicando mas então é realmente uma avaliação pessoal a gente não pode bater o martelo e falar assim pá todo mundo agora não vai poder usar o instagram usar o twitter etc etc mas é realmente uma avaliação pessoal e para algumas pessoas isso vai fazer muito sentido e também vai fazer muito bem ainda que traga um certo sofrimento né mas é coisa que se está pesando irmão solta larga viu muito bom ok vamos encerrar porque daqui a pouco eu viro abóbora aqui vamos orar então pai santo nós te louvamos pela tua bondade pela tua graça te louvamos porque o senhor é nosso Deus misericordioso te louvamos porque o senhor é nosso Deus todo poderoso pai santo nós te louvamos pela tua palavra que nos dá orientações que nos traz princípios para todo o tempo para toda a época para toda a geração e por mais que a gente passe coisas diferentes em determinadas épocas o pecado é sempre o mesmo ele está ali arraigado no nosso coração ele toma formas diferentes maneiras diferentes no decorrer do tempo mas essas distrações também ocorrem de maneiras diferentes no decorrer do tempo mas o senhor é o nosso Deus e o senhor nos dá sabedoria por meio da tua palavra de como a gente pode interagir com a cultura com as coisas que criamos que o senhor pai então conceda graça para a gente conceda sabedoria para que a gente possa usar essas novas tecnologias os celulares as redes sociais que a gente possa usar isso de forma sábia que isso não engula não consuma a gente como a gente acha que nós estamos consumindo na verdade nós estamos sendo engolidos devorados por essas coisas que o senhor nos dê sabedoria e se for para abandonar que o senhor nos dê força para deletar para excluir rede social enfim se for para limitar que o senhor também faça o mesmo mas que o senhor ilumine a nossa mente ilumine o nosso coração para que a gente possa usar essas coisas realmente de maneira a glorificar a louvar o teu nome em nome de Jesus amém